Oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Tô vendo que tá meio embaçado, gente. Será que tá sujo minha câmera? Sim, gente! Tava suja. Deu uma limpada, gente. Levantei hoje mais cedo. Agora, acho que não é nem 8 horas, gente. 7h53. Eu acho que eu levantei umas 6 horas. Nossa, meu pão já tá aqui. Eu fiz um pãozinho com ovo e queijo. Só a metade de um pão, tá? Aquele de forma, sabe? Aí eu dobrei ele assim e fiz um copo de leite com caputinho. Parei de comer tapioca, né? Pelo menos eu dei uma amenizada aí na tapioca. Porque, gente, ó, cada dia que passa eu tô aumentando mais o peso. Então, eu preciso dar um jeito, gente. Mas é como se diz. A gente sabe o que precisa ser feito, a gente só não faz. Não faz. Eu, pelo menos, eu preciso fazer uma caminhada, entrar numa academia. Tem um ano já que eu falei que eu vou entrar na academia. Já até hoje eu não entrei, né? Todo dia tem uma desculpa. Todo dia tem alguma coisa e a gente nunca vai. Eu falei que eu ia correr, mas acordar mais cedo e correr 3 voltas aqui no quarteirão. Porque eu moro bem no centro. Então, não tem perigo, sabe? Toda hora tem muitas câmeras. Tem aqueles povo que fica passando, tipo, guarda. Tem polícia também. Então, assim, não é um bairro tão perigoso. Que dá pra mim levantar, tipo, umas 4h30, 5h da manhã. E dá uma corrida aqui antes do Bernardo acordar. Principalmente quando a Ana Clara tá em casa, né? Que aí ela fica aqui e se ele acordar ela tá em casa. Mas também eu pensei em fazer aqui no meu quarteirão. Porque eu estaria perto de casa. Entre uma volta e outra eu podia vir aqui e dar uma olhada, né? Ver como que tava o Bernardo. Mas todo dia tem uma desculpa, né? A cama tá boa demais. Nossa, não vou levantar pra aproveitar. E aí os dias vão passando. E vai ficando do mesmo jeito. Eu não tenho atitude pra fazer o que tem que ser feito. Se tivesse... Se eu tivesse disciplina... Não tô falando geral, não. Tô falando eu, tá? Se eu tivesse disciplina... Eu já teria emagrecido aí os 10 quilos que eu queria emagrecer. Mas não tenho disciplina. Eu fico só com vontade de fazer crochê, gente. Nossa, Deus. Eu até brigo com o pessoal aqui de casa. Porque às vezes a casa tá tão desorganizada. Tão desorganizada. E aí eu preciso levantar aqui do meu puff pra eu poder organizar. E aí eu fico com raiva, gente. Porque eu quero fazer crochê. Eu quero só sentar aqui. Ficar fazendo crochê. Eu não quero ficar arrumando casa. Eu não quero ficar lavando roupa. Pra vocês verem, hoje é... Hoje é sexta-feira. Eu lavei roupa no sábado. Na terça eu lavei roupa. Na quarta eu lavei roupa. Não, eu lavei roupa na segunda. Aí na terça. Ontem... Ontem foi quarta. Na quarta eu não lavei. E ontem eu lavei roupa de novo. E se vocês forem ali na máquina, já tá cheio. Já tá precisando lavar de novo, gente. Como? Não acaba o serviço, sabe? E aí eu quero só ficar sentada aqui fazendo crochê. Ontem de ontem, eu fiz comida praticamente três vezes no dia. Eu fiz o almoço. Aí o almoço acabou. Todo mundo comeu. Limpou as panelas. E aí o Bruno levou marmita. E a marmita dele azedou. Aí ele ligou umas três horas. Amor, você fez almoço? Porque a minha marmita ela azedou. Aí eu falei assim, nossa amor, eu fiz almoço, mas acabou. Ele, ah, então eu vou comer tudo aqui. Eu falei, você tá ficando louco? Como é que você vai comer uma comida azeda? Tá maluco da cabeça? Não pode vir embora pra casa que eu vou fazer. Aí eu fiz, sabe? Eu fiz comida. Mas aí ele não queria carne. Ele falou assim, pode fritar dois ovos pra mim. Eu fui e fritei dois ovos pra ele. Aí eu aproveitei, né? Eu falei, eu vou fazer feijão, vou fazer arroz, tudo que dá pra janta. Só que aí adivinha. Eu tinha que fazer comida. Eu fiz que desse pra janta. Mas aí no outro dia ele tinha ordem de novo. Então ele tinha que levar marmita no outro dia. Aí eu fiz comida de novo, gente. Pra ele poder levar marmita. Então assim, três vezes eu fiz comida no dia. Aí as mesmas vasilhas, né? Lava tudo, coloca no fogo, espera. Então assim, isso cansa a gente. Tô quase comprando micro-ondas. E fazendo marmita. E fazendo aquelas marmitinhas. Porque tipo assim, acontece isso. Aconteceu, né? Da comida dele azedar. Tem uma marmitinha lá na geladeira. Ele chega e esquenta. Né? Ou até eu mesmo vou lá e coloco pra esquentar no micro-ondas. Super rapidinho. É cansativo, gente? É, mas eu não tô reclamando, tá? Só tô comentando. Pelo amor de Deus. Eu gosto de comentar. E tem gente que acha que eu tô reclamando. Mas não tô não. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem comida pra fazer, né? Graças a Deus. Nosso Deus. Deus me livre. Ó, meu creio tá endurecendo. Eu vou comer aqui. Vou tomar meu café aqui no dia amanhã. E depois eu volto pra gente conversar. Porque eu tô aqui, ó. Com esse tapete. Estudando aqui uma forma de fazer o aumento dele. Pra que o bico dele dê certo. E eu gravar a videoaula pra vocês. Né? Da passadeira e fazer aí um lindo jogo de cozinha. Tá bom? Então, é isso. Eu vou comer. Quando eu terminar de comer, eu vou tentar fazer aqui, né? Calcular aqui. Porque eu sei que pra fazer o bico, eu preciso de 15 correntes a mais. Só que eu tenho que ver se os bloquinhos com as duas correntes vai dar os 15 pontos altos, né? Então, eu preciso fazer uma conta aqui, uma soma aqui. E ver se vai dar certo. Tomara que dê, né, gente? Então, é isso, gente. Acompanha. Fica comigo aqui até o final desse vídeo, tá? Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Me segue lá no Instagram. Simone Biju com dois J. Tô sempre por lá. Mais pertinho aí de vocês. Então, é isso, gente. Agora eu volto aqui com vocês novamente. Então, gente. Voltando aqui com vocês. Deixa eu ver as horas. São exatamente 4h28 da tarde. E na parte da manhã, eu gravei a videoaula, ó, da passadeira, gente, pequeno de olho, que vai estar disponível lá no canal Simone Silva Crochê, tá? E depois, a gente almoçou. E depois do almoço, a gente saiu, eu e o Bruno. E agora que eu cheguei em casa, gente, Fui lá, busquei a minha carteira de habilitação, ó, que eu tinha falado pra vocês. Busquei a carteira e agora eu cheguei em casa. Ainda falta fazer a parte de 15 carreiras. O Bruno tá ali, ó. Hoje tá de folga. E aí, falta fazer 15 carreiras aqui, eu vou fazer as carreiras. E quando eu finalizar, eu vou gravar a parte do bico, né? Que falta a parte do bico. Só que, gente, vai demorar um pouco cair essa videoaula no canal, tá? No canal Simone Silva Crochê. Porque ainda tem, eu não, se eu não me engano, deve ter umas duas ou três videoaulas pra cair antes dessa daqui, tá? E olha, gente, deu certinho. Vamos ver se o bico vai dar certinho aqui com a contagem do início, né? Mas eu expliquei tudo direitinho no vídeo. Vai tá bem explicadinho. E é isso, gente. Depois eu volto aqui pra atualizar mais vocês, tá bom? Oi, gente. Voltando aqui com vocês no outro dia. Gente, olha só. Tô quase finalizando aqui a carreira da passadeira pra fazer a videoaula, né? Eu acho que falta, quer ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Faltam duas carreiras. E, gente, ontem eu procrastinei nessa passadeira, né? A gente, depois que eu almocei, a gente foi lá na madrinha do Bernardo. Ele tá lá, né? Porque tem um monte de gente lá. E aí ele foi ficar lá com ela. E a gente ficou lá conversando, tá? Então, atrasei bastante. Depois eu vim embora. Passei ali pra pegar minha carteira de motorista. E a gente passou em algumas oficinas pra dar uma ajeitadinha no carro, sabe? Acabou que não resolveu nada do carro. E aí a gente veio embora, gente. Eu sentei aqui no sofá pra assistir filme e crochetar. E aí, gente, que ruimzeira que eu fiquei. Nossa, eu tava ruim. Um corpo cansado. A cabeça querendo doer. E eu procrastinando nessa passadeira. E eu fazia uns pontos e parava. Fazia outro e parava. Aí eu e o mozão ainda saíram de novo à noite, né? Pra dar uma esparecida. Que ele também tava ruim, gente. Nossa, ele tava ruim. Cansado. O corpo doendo. Aí a gente saiu um pouquinho. Deu uma voltinha. Depois a gente veio embora. E eu fiz mais uma carreira completa. Não consegui comer, gente. Eu tava tão cheia, sabe? Cheia demais, assim. E a gente não conseguiu jantar. Não jantou. E eu dormi. Nossa, choveu a noite inteira, gente. Chuveu a noite inteira. Coisa mais boa. Fresquinha pra dormir. Aí eu acordei. Era pra me ter acordado junto. O mozão, como sempre, gente. Eu não levanto. Se eu não levantar, eu não vou levantar. Eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Porque, ó, já são 8h15. Eu acordei. Eu organizei o quarto. Tô querendo fazer isso agora, né? Quero ver se eu consigo manter isso. Quando o Bernardo voltar pra escolinha. De acordar. Não deixar muita coisa pro outro dia. Tipo, deixar tudo no máximo, assim, mais organizado. Pra no outro dia organizar só as camas, né? E aí hoje eu organizei as camas. Forrei as camas. Guardei os travesseiros. Comberta. A caminha do Bernardo já tá arrumada. Porque ele não tá aqui. E tirei as roupas sujas. Porque ontem a gente tomou banho. E eu deixei as roupas sujas lá dentro do quarto. Então, eu já tirei hoje cedo. Já coloquei ele no tanquinho. Aqui na cozinha, aqui na sala, tá até mais organizado. Tem só uma pimenta ali na mesa e um remédio do Bernardo. Sofá não tem nada. Os brinquedos do Bernardo tá nas caixas. Ali naquele armário verde, eu preciso dar uma organizada nele. Mas pra dar uma organizada nele, eu preciso organizar esse... Esse armário daqui. Sabe? Esse guarda-roupa que eu tirei aqui, ó. Esse guarda-roupa aqui, eu preciso dar uma organizada nele. Porque ele cabe bastante coisa. E tem coisas ali naquele armário. Que dá pra colocar naquele ali. Porque, nossa, tá uma visão assim... Desorganizada, sabe? Tá cheia de coisa lá em cima que não tem necessidade. Então, eu organizando esse aqui pra ficar bonitinha ali. Não ficar a visão poluída, né? Como se diz. Eu preciso organizar aquele ali pra caber tudo ali. Toda bagunça que fica aqui. Eu quero colocar lá dentro. Pra não... Assim, dar de cara com a bagunça, entendeu? Mas, ó. Tô aqui com meu cafezinho, né? Que não é café. Leite com caputino. E um pãozinho com ovo. É só uma fatia de pão com ovo inteiro frito. E eu tô colocando menos gordura. Todo dia eu coloco menos gordura. Até eu não colocar nenhuma gordura. Porque a frigideira que eu tô usando, ela é antiaderente. Eu acho que nem precisava colocar... É... Óleo, né? E é isso, gente. Vou crochetar aqui. Vou comer. E depois eu volto pra atualizar vocês, tá bom? Tô com a cara até inchada, né? Que eu acabei de levantar, gente. Sério mesmo. Então, é isso, gente. Então, gente. Voltando aqui com vocês, né? Eu não vou conseguir finalizar a videoaula. O Bernardo chegou. E aí, ele vai brincar, né? Acaba que faz barulho e não dá pra gravar a videoaula. Mas pode ser que amanhã eu termine. Ou então, hoje à noite eu termino de gravar a videoaula. Já fiz aqui toda a base. Tá em ponto de bico, né? Falta gravar só a parte do bico. Então, eu vou finalizar a noite. Ou amanhã. Depois do almoço. Talvez, acho que amanhã não. Porque amanhã eu tenho um lugar pra ir. Mas, eu tô com essa produção aqui, ó. Que não precisa de gravar video. Né? Então, ainda tá cedo. Ó. São 9h58 ainda. Então, dá tempo aqui de eu pegar nessa produção. Eu queria ir ali numa loja, gente. Mas, eu não sei se eu vou. Porque eu precisava comprar uns cabides, sabe? Pra levar pra feira amanhã. Porque amanhã é dia de feira. E eu precisava levar esses cabides pra feira. Pra colocar os tapetes, né? Panos de prato, tapete. E... Mas, acho que não vai dar pra ir. E é isso, gente. Vou deixar vocês aqui atualizadas, né? Do que tá acontecendo. Não consegui gravar vídeo. Tirei carne ali pra fazer pro almoço. Agora, eu tenho que fazer o almoço. E é isso. Então, eu vou ver se eu consigo finalizar esse tapete. E também não vou poder fazer as outras partes desse tapete. Porque esse tapete, eu quero gravar videoaula dele também. Lá pro canal Simone Silva Crochê. Tô fazendo esse aqui primeiro. Pra ter a base, né? Ver se vai dar certo o bico de acabamento. E dando certo, eu gravo a videoaula certinha. Lá pro canal Simone Silva Crochê, gente. Então, vai ter bastante videoaula esse ano. Todas as quartas-feiras. Eu quero trazer videoaula. Eu tinha programado uma videoaula pra cair nessa quarta. Às seis horas. E aí... Eu pensei, né? Na minha cabeça eu tinha programado. Mas aí eu não tinha. Então, não vi. Eu vi que não chegou o vídeo. Quando eu fui colocar o vídeo, o vídeo tava sem capa. Então, eu tive que esperar pro outro dia. Pra poder... Arrumar a capa e tá postando ele no outro dia. Então, caiu no outro dia. Pode acontecer alguns imprevistos, né? Mas eu já tenho vídeo. Eu já tenho vídeo pra... Duas semanas aí. Então, é isso, gente. Quer falar oi pras meninas, Bê? Oi, oi, oi. Tá todo sujo, gente. Chegou sujo. Tava brincando, né? Não. Põe na boca, não. Tá sujo. Fala oi, pessoal. Então, vai brincar. Então, é isso, gente. Depois eu volto aqui com vocês de novo. Meu filho, se você não quiser comer mais, pode parar. Você quer comer tudo. Você tá dormindo na cadeira. Meu Deus. Que tanto de feijão é esse? Hoje é que dia? Hoje é 13 ou 14? 12. Hoje é 13. Hoje é 13. Às 6 anos da tarde. Vá em casa. Vá em casa? Você tá dormindo? 14 de janeiro, 13 de janeiro. Eu lembro desse. Que feijão gostoso, meu Deus do céu. Você gosta de farofa? Que tantão. Que fome que você tava, hein? Comeu tudo. Tudo. Encheu o barrigão? Ah, não. Que menino inteligente. Cadê o coração? Conferindo pra ver se acabou. Então, gente, finalizando o vídeo aí com vocês, né? Com o Bernardo comendo. Fiquem todos com Deus. Obrigada por ter ficado até aqui. E até o próximo vídeo.